48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Hoje eu sou o Parto Gamer na área, trazendo pra vocês o Fistful, não sei o que aqui. É um jogo 0800 aí da Steam, ele é gratisão. Então eu vou vir aqui ó, vou ver qual é o time melhor, o verde. O verde já tá... Coitado, não, o Rangers, eu sou esse de terno, muito louco, eu vou escolher essa arma mesmo, a pistolinha, não, vou escolher a faquinha e o soco inglês. Beleza, vamos começar essa partida aqui, então vamos lá. Oxi, eu escolhi time, Rangers. Aí, vamos lá e jogar então. Esse mapa aqui é legal, eu sou o Rangers, então não posso matar esse, eu não posso matar dos meus amigos. É tipo um CS, só que muito louco, do velho oeste, e eu acertei mais um. Mais um. Uh, acertei um naquela level 1. É tipo um velho oeste, muito, muito louco assim, tipo, big de gangues no CS, mas só que com quatro times. Então fica mais legal, um jogo mais ativo. Fala assim, todo mundo no banco, hein. E tipo, dá pra conversar entre si, entendeu? E ó, esse aqui ó, tá ó. Todo mundo no banco. Olha lá, todo mundo no banco. Quem não vier, nós é homem. E eles falam demais. Oh, cara, errei. Ah, caramba, levei. Levei pelas costas, os caras tão falando aqui, deixa eles falar. Tô nem aí, e aí, baixa, baixa. Eles ficam falando cada uma das coisas aqui, galera, e putz. Uou. Levei uma machadada. Caraca, levei uma machadada. Então, galera, isso aqui tem uns gráficos bem legais. Não é tão ruim, quando eu achei que era. Pega. Ah, pá. Ih, pegou no soco. Pegou no corpo a corpo. Calma, vamos tentar pegar as caixas. Vamos tentar pegar as caixas, calma aí. Oi. Ui, levei. Tentar trocar de... De arma. Opa. Esse aqui é o... O bagulho. Ó, tá. Estou precisando entrar na minha porta, eu não quero mais fazer minha arma. Eu quero escolher minhas armas, aqui. Vou pegar esses pingard aqui, vamos lá. Pega. Opa, lelê. Eu quero ficar de camper, mas não sei onde que é de camper aqui. Ali em cima, eu sei que é. Sei que o camper é lá em cima. Mais um. Eita, pega. Eita, pega. Tem que pegar uma botada. Vamos tentar ficar de camper ali em cima do bagulho. É. Mais um. Eita, droga. Tem que carregar. Opa, mais um. Vamos pegar uns caras. Cadê os caras, cadê os caras. Não, eu vou rir, cara. Tem um cavalo aqui, ali. Animado. Eita, tem que carregar. Tem um arkin também, ó. Ui. Esses caras tão falando do bagulho nada a ver, velho. Uou. Deveu um tiro na cabeça. Esses caras tão falando as coisas nada a ver ali, me xingando ali. Então, deixa eles falar. Não vou deixar o jogo. Ui, morreu na perseguição. Não, isso é só na paz de cima. É uma paz de cima. Vamos sentar, Antônio. Cadê os caras, cadê os caras? Mas a paz de cima, a real. Olha o gás. Não se chama bar. Ui, tomei. Tomei. É, vamos aqui. Caraca, os caras tão falando da besta inteira. Escavaram o caga. Olha o gás. Eita, pô, tem que carregar a porra, a porra, a porra. Caralho, o maluco bubou aqui, Deus. Errei. Vai ser até. Cara, bubou nesse crof. Vem aqui, eu matei ele. Eu tinha um crof. Ah, tem ali. Olha o gás. Ei, errei, caramba. Vamos trocar de arma. Trocando no besta, troca de arma. Ok, beleza. Pode, cara, então. Vamos pegar aqui. Cadê, cadê? Segurei. Só deu pra segurar, Deus. Só deu pra segurar, Deus. Cadê os caras? Toma, 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 que é o urso pardo, rapaz, que joga. Aqui não fica de besteirinha, não. Toma, 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 toma. Ui, cai, agora tô bem. Aqui é o urso pardo gamer, rapaz. Oxi. Grandes bosta. Irmão, olha só, você tá ligado que na minha sociedade eu não aceito pardo. Mas eu quero saber... Nem gamers. Tô te dando cobertura. Nem gamers. Nem gamers. Eu só quero saber uma coisa só. Gamers homofóbicos. Eu vou na frente. Eu só quero saber uma coisa só. O urso pardo ninguém não, pode ser, pode ser. Eu só quero saber quem trancas. Gamer. Aqui, ó, na frente, ó. Certamente não é você. Então, você me conhece, não? Eu quero te conhecer, cara. Então, você ia ver, só se... Olha o gás. Um amigo meu foi denunciado pra polícia por causa disso aí, irmão. O quê? Pedofilia. Não, não tô brincando não, ele tá na prisão. Foi assim que eu passei meus e meus anos iniciais na cadeia no Vietnã. O quê? É ele. Mentira! Como tu sabe, ele... Você tava lá no Vietnã comigo pra saber? Sofriu da puta. Você não ouse falar. Você não ouse. Você não ouse. Você não ouse. Não. Você não sabe que ele passou no Vietnã, mano. Eu vivi no Vietnã. Na guerra. Na guerra eu vi coisas que você não pode imaginar. Coisas além da sua imaginação. Mentira. Aqui no mundo uma pessoa... Na guerra. Na guerra eu vi coisas que uma pessoa do mundo real como você não ia acreditar. Não ia querer. Na guerra. Você foi lá descascar batata? Não ouviu, não ouviu. Eu não ouviu, porra nenhuma. Eu não ouviu a cabeça comendo um cara. Eu não ouviu a boca, cara. Então eu não ouviu porra nenhuma. Tá mentindo. Você foi lá descascar batata? Não, irmão. Você acha que eu vou ter alguém pra vir pra cá e mentir? Você tá querendo doer lá comigo? Mentira. Descascou bastante batata lá? Comi muitos macabos. Caraca. Aqui surgiu o Aide. O cara surgiu na África. Não. Onde é que você acha que o Vietnã fica? Oxi. Eu acho que fizeram muitas coisas com ele no c... Muitas. Eu acho que ferraram um pouco com a mente dele. É. Precisa parar de guerra fria aí. Nesse calor. Tá louco. Cala a boca, seu porco comunista. Esse cara é metido na sua bunda ou na sua orelha? Nos dois. Ao mesmo tempo. Porra. Eles na verdade metem na minha bunda ou na minha orelha. Eu ou ré. Sei lá qual teu nome. Sabe aqui ó. Que é o baldo dourado secreto. Carai. Tem um cara aqui. No Vietnã não existe lag. No Vietnã não existe caras. Só existe morte. E existe uma pronunciação de palavras também. E o Sérgio é essa bitch. Existe uma promoção também chamada Black Friday. É. Que é uma merda. O Vietnã todo dia é Black. Sujo com a negridão da morte. Eu não sei. Negritude. Os cara te judiaram lá. Quase que eu matava os dois. Os cara te judiaram lá cara. Olha. Se eu tivesse revido eu não tinha morrido cara. Puta que pariu. Olha só pra dizer uma coisa. Eu não morri. Só uma vez. Duvido todo mundo ficar dentro do banco agora. Esse aqui que eu faço é o Vietnã. Duvido todo mundo ficar dentro do banco. Carai. Tá fechado hein. Esse aqui é o Sérgio Sim. Tem uns Hércules aí mano. Caraca. O banco eu tenho pavoro é banco. O Vietnã era cheio de bancos. Fando o banco oficial do Vietnã que primeiro me mataram. Essa eu não entendi. E depois me mataram? Pô se eu não tivesse me mataram com a necata viva pra contar a história hoje. Você é a prima do Gasparzinho? Não. Que é essa pessoa? Eu não tenho parentes. Vamos lá cara. Espera aí. Espera aí. Eu não tenho amigos. Eu só tenho trauma. E dependência quântica. Bolso polar. Tava em cima de você. Tipo. E trauma cara. Nem pra aproveitar ali né. Dar uma utilizadinha né. Você viu? Você viu? Eu fraguei. Eu fraguei. Dei um tiro no C. Usei a buzei de você. E nem era a promoção da C.A. Porra. Tem uns caras em pique. Tá com a dose do... Churvesta Geiger. Churvesta Geiger. Tem uns maluco que parece o Rambo. Ah sim. Churvesta Geiger eu conheço. Um grande ator. Você é beijo ou sou bardo? Você que foi? Eu vi a muitos daqueles filmes pra me distrair. Pra me distrair. Os horrores que eu vi naquele lugar. Horrores que jamais tirarei da minha mente. O que você perguntou aí? Eu não sei quem. Você é o cara do seu boca. Eu sou cara. Eu sou o parente daquele cara do pânico. É o pânico. Você é parente de um Daltônio? Não. Isso eu faço de você. Cientificamente comprovado. Eu não tenho a visão do olho esquerdo. E enxergo o marco direito. Mas você tem o olho de Tandera? Não. Os mentiramentos usavam isso pra conseguir informações. É muito importante. Só tem a espada que eu comprei na Black Friday. O que você tá vindo quebrar? Da Zâmbia. Já foi na Zâmbia? A Zâmbia fala português, sabia? Curiosidades aqui. É mesmo? Caralho, eu vou pra lá. Zâmbia, Zimbábue, Angola, Moçambique. Na Zâmbia, pai aqui é muito frio. Senão eu ia pra lá. Brasil, fala português. O pai de família é da Zâmbia, cara. Eu só sei falar Vietnami. O pai de família é da Zâmbia. Você percebe a pronúncia dele do Ike Delice? É meio que diferenciado. Ele não fala Ike Delice. Ele fala meio que... Um bom escapa da minha lâmina. Ai, cara! O Vietnami aprendeu a usar essa lâmina de Ike dessas maneiras. Para conseguir satisfação. Mais conhecido como a Pina Fulgita. Você vai jogar? Quem é você pra jogar? Você tá o Vietnami? Foi você que aprendeu a se mastovar com uma faca? Foi você? Caralho. Tem um maluco nas minhas costas, eu nem vi. Mas é, tu não vê os cara em cima de você? Não vê os cara atrás de você? Você tá foda aí, hein? Quer me fuder, me beija, porra. Mas se eu tivesse esse conhecimento aí, você já teria morto. Quero ver quem joga melhor que eu agora. Você não joga de brincadeira? Vamos ver quem joga melhor que eu, sapo. Agora eu tô caindo o que eu gosto. Eu tô em primeiro jogando só de faca. Vocês não estão se forçando o meu pão. Mas estamos com um dado de seda aí, né? Deixa você jogar. Caralho, eu pego em Dino, cara. Vai se fuder. Viu que na missão não tá escutando sobre esse jogo. Fica aí, mano. Ficar em primeiro de faca é fácil, hein? Fica aí, então, irmão. Ficar aí, ganhar 12 pontos. E de qualquer arma ganhar 10, 15, 15, 15, 15. Isso significa alto risco, alto recompensa. Vocês, fala como é que dá essa patada aqui. Out. 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 A facada com o pé, a facada com o pé, out. Ah, beleza. Valeu. Facada com o pé. Porra, cara, morre. Ué, capoeira fazia isso, cara. Como é que tu acha que capoeira no mal, mano? Eu vou ligar uma vez muitas vezes pra sobreviver, tá bom? Você vai jogar? Partiu Zâmbia, mano. Droga de arma, esqueço de carregar. Caralho. Caralho. Morri. É, mano, vocês moram na Zâmbia? Caralho. Não, é a Moçambia. Eu moro no Vixão. E aí, Elvis? Não consegui sair daqui desde então. As tropas me... Me prometeram uma extração, mas até hoje eu não consegui. Então eu procuro. Mas eu consegui essa nave de vez, tá tudo de bom. Conexão maneira. Bora lá no desafio da lição dos caralho. Caralho, quase que eu matava os caras. Só que... O que que já aconteceu que você não matou? Eu estava com uma ponta. Tomar uma machadada, eu matava o cara. Se eu tivesse matado, eu matava. Já tentaram assaltar uma loja nos Estados Unidos uma vez com uma... Samambai. Foi louco esse dia. A mulher Samambai? Não, não, não. O cara pegou uma planta, assim, ou vaso de planta e falou... Moleque, passa tudo. Aí o cara não passou porque... Ele pegou uma cadeira. Ele pegou uma cadeira. E... É... Ameaçou o bandido. Não, Mara, ninguém nunca pensou se amabalhar. Não, pois é, porque ele pegou a cadeira. Está funcionando uma história aí, otário. Porque... Só fez isso porque eu não é brasileiro, senão eu estava fodido. Não, não te perguntei nada, desgraçado. Ou... Esse... Estranho, senhora. Estranho, não. Deve ir pra te... Caralho, fuzilou. Duvido quem chega atrás do cavalo. Dá um tiro aí. Oh, ra. Check, sell, el. Quem é que transa aqui? A minha mãe. Minha avó. Minha avó. Você já parou pra pensar, cara, que se Iva tá aqui hoje é porque a sua avó transou muito, tipo, muito mesmo. É, é comprovado cientificamente ver que a minha mãe com a minha mãe de todos vocês aqui. Ahn? Falou. O que? O que você vai acertar aquele... Olha, eu tô acertando o neguinho ali, ó. A mãe também esteve no vestido, né? Ela sai muitas coisas. Quem... quem é que para pra estudar isso? Quem para pra estudar o quê? Você vai acertar? Eu. Não. Esses negócios aqui que você tá falando. Você vai acertar. Você fumou aqui hoje? Ah, tá legalzinho? Eu fumei a tinta que usaram pra pintar a paredes do seu quarto. Ah, eu percebi mesmo que tinha sumido. Você tá gravando isso ou eu sou pardo? Eu sou pardo, você é youtuber? Eu sou. Ah, parece que tem gamer no seu nome? É... verdade. Você sabe que gamer é tipo sinônimo de homofóbico? Não sei. E de machista? Por quê? Você sabia que você está... Você sabia que você está... Eu conto o meu nome. Eu não vou com você, né? É, foda-se. Você sabia que isso... Está te tornando opressora nesse momento? Você está me oprimindo os meus direitos como feminista ativista? Eu sou parente do Osama Bin Laden. É, foda-se. Guilherme, é uma foda. É mentira. E... prêmio do Barack Obama? É mentira porque o Bin Laden nunca existiu. Isso é uma intenção dos russos pra atacar os Estados Unidos. É mentira porque eu sou o Barack Obama. Então, se não é o Zama Bin Laden. É por isso que o senhor está me atirando a cara. Não. Não é por isso não. É porque eu fui do Estado mesmo. A nossa me chamou e eu tive que protegê-la. Não é... Não é óbvio pra você? Não. Força. Chega de brincadeiras. Alguém está comendo o outro lado. Eu estou comendo o outro lado. Caiu, você precisa de um estimulante, cara. Eu vou mudar pra Zambia amanhã. Eu vou mudar pra Zambia amanhã. A gente vai ser esse vizinho de continente, cara. Vai ser muito legal isso. Aí sim. Eu já posso te denunciar por pedofilia. Eu acho que eu vou comprar um cavalo e uma Ego. Eu acho que acabou. O Zambia amanhã tantas coisas, mas o Zambia não ganha esse jogo. Então, galera. Tá aí o vídeo, né? Os caras são muito zoeiros. Eu tenho uma zoada com os caras também. É assim mesmo. Vamos ver se vai começar outro aqui. Mas é isso aí então. Já vou terminando por aqui. É só começar aqui. Vamos OK. Quem é o cantor? Vamos ver se é o mesmo cara que está jogando aqui. Mas eu acho que não é não. Mas então eu vou ficando por aqui. Fica com Deus, até a próxima. Você vai falando que você canta? E fala um tchau aí. Fala um tchau aí. Está acabando o vídeo mesmo? Fala um tchau. Não. Valeu pela tesourada. Mas então galera, é isso aí. Então eu vou despedindo por aqui. Tchau. Tchau. Morreu. Então até a próxima. Tchau. Tchau.